DROPS Vicenzo JTX Jason, por que você não monta uma editora de mangá brasileiro ou faz uma revista? Fala Vicenzo! Cara, eu tenho que dizer que teve uma vez que eu participei de um projeto até, pra fazer uma revista, alguma coisa assim Mas mesmo quando eu participei desse projeto, era uma espécie de consultoria Digamos assim, porque o que acontece? Eu nunca me vi do lado de lá, da produção de um mangá, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui um mangá meu de exemplo, né? Tem aqui Hooligan Então a gente tem dois lados principais aqui, quando a gente tá falando de trazer um mangá desse aqui à vida Que é o lado do autor, que idealiza, cria e produz a história E o lado do editor, que seria quem auxilia ele nesse processo E viabiliza principalmente a publicação e essa história chegar até os leitores, etc Então seria essas duas vias que a gente tem E eu nunca me vi muito do outro lado Por mais que como autor independente no Brasil, a gente acabe tendo de fazer às vezes de diretor também Quando você é independente, você tem que tocar a sua própria publicação Então é você quem vai fazer todo o trabalho de edição também da sua obra De marketear a sua obra pra ela ser vendida, etc Publicação, impressão, produção Todas essas coisas vai caber a você como autor independente Então mesmo apesar de fazer isso nas minhas próprias obras Eu nunca me vi necessariamente trabalhando com isso de alguma forma Ou investindo nisso, principalmente pra outras histórias, etc Algo assim, eu me vejo muito mais como autor do que como editor E são coisas bem diferentes Pra fazer, criar uma revista, pra criar uma editora, pra criar algo assim Você exige muito, mas muito trabalho e dedicação e tempo de dedicação E se tem uma coisa que eu não tô podendo abrir mão agora É tempo de dedicação Se eu tivesse mais tempo, o Hooligan não tinha ficado parado até hoje Eu tô relendo todo o Hooligan pra poder continuar ele E fazer o relançamento, etc Fazer a continuação pra gente ir até o final da história Mas ele ficou aí 2, 3 anos parado Simplesmente porque eu tinha outras coisas que eu tinha que dedicar meu tempo Inclusive mesmo fazer outros mangás, no caso Publicação com a Conrad, etc A continuação de Makai Meio Mas por conta disso eu não consegui fazer rolling Então eu tenho as redes sociais que eu tenho que tocar Eu tenho o trabalho com as encomendas de páginas de mangá que eu tenho que fazer Eu tenho aqui os vídeos do canal Eu tenho também o curso Jornada do Mangá BR Onde eu tenho que me dedicar também Agora que as aulas estão concluídas O tempo pra ele deu uma diminuída Mas um dos motivos pelo qual eu também não tava continuando o Hooligan É que eu tava dedicando todo esse tempo livre que eu tinha Livre entre aspas Mas dedicando uma boa parcela do meu tempo Pra poder fazer, produzir, tocar e deixar o curso pronto E mais completo possível pra poder ajudar quem tem vontade também de fazer o mangá E agora que ele tá concluído Agora que as aulas estão concluídas E que só vão chegar algumas novas aulas extras ali De vez em quando e tal Pra deixar cada vez o curso mais completo Mas são aulas extras adicionais De modo geral toda a grade do curso tá completa Eu vou ter tempo pra poder continuar aqui Hooligan que ele parou no volume 6 Aqui e aí eu vou tocar o 7 A partir desse ano Então eu realmente me vejo muito mais do lado do autor E não muito do lado da editora da publicação E eu não teria tempo disponível pra poder fazer algo assim e tal Já tive algumas ideias, já tive algumas coisas Mas realmente eu sei que não é algo pra mim E a gente tem iniciativas muito interessantes no Brasil Nessa questão de fazer uma editora De fazer revista A gente tem cada vez mais editoras se interessando por mangás feitos no Brasil Então a própria Conrad que me publicou A JBC começou a publicar uma ou outra obra de alguns autores brasileiros também A New Pop também publica aí alguns mangás feitos por brasileiros Então a gente tem tido um interesse crescente em mangás produzidos por brasileiros Até por parte de editoras grandes Mas a gente tem projetos menores, projetos independentes Que estão indo muito bem O mais conhecido aí E que eu faço parte, inclusive Que eu ajudo nesse projeto É o Estúdio Armon Estúdio Armon que tem a revista A Action Recain Eu diria que eu sempre considero Eu sempre falo quando eu vou falar sobre o Estúdio Armon Que a Action Recain É a revista que mais deu certo Aqui no Brasil nesse processo Porque a gente já teve isso nascendo várias e várias e várias vezes E geralmente chega a um ponto onde todo esse trabalho que é necessário Ele não gera ali o retorno esperado Porque é um projeto muito difícil de você tocar aqui no Brasil Se fosse fácil a gente já teria várias e inúmeras Já teria alguma muito bem consolidada Não é um processo fácil Mas e aí por conta disso A maioria que teve E que mesmo que era grande Alguns chegaram a ser maiores do que o Estúdio Armon é hoje Mas na sua época chegaram a ser maiores Não foram pra frente O Estúdio Armon tá indo muito, muito bem com isso O Fábio é um cara que dedica praticamente a vida inteira dele Só pra isso Só pra ler, analisar outras obras Trocar outras obras Fazer todo o gerenciamento de publicação, produção, etc Não dá tempo Não existe tempo hábil pra você fazer isso aí E ainda desenvolver suas próprias histórias E que nem no meu caso aqui Fazer um canal do YouTube, fazer todas essas coisas Fazer encomendas, né E tal Então É preciso saber muito bem Onde dá pra se lidar Onde dá pra se trabalhar Pra fazer as coisas Pra poder se dedicar e fazer algo com qualidade Eu já me divido demais Eu tenho esse defeito de querer abraçar o mundo E não conseguir fazer todas as coisas Que eu tenho vontade de fazer Mas eu tô tentando aprender cada vez A focar mais em uma coisa ou outra Então tipo Quando eu fui fazer o curso Eu me foquei somente no curso E agora eu vou me focar mais em hooligan Claro, não deixando o canal aqui de lado Abandonado Nem deixando de fazer as minhas encomendas Porque é hoje o que garante O meu ganha-pão são as encomendas Que eu faço De ilustração De páginas de mangá, etc Então, claro Tendo essa questão Não deixando Não abandonando completamente as coisas Mas Se dedicando e focando em uma coisa Pra poder garantir que vai conseguir entregar aquilo Com a melhor qualidade possível Assim como eu fiz Com o Jornada do Mangá KBR Então por isso Eu não abro nem uma editora Nem uma revista de mangá Porque eu me sinto mais o autor Eu seria a pessoa a ser publicada Por algo assim Assim como eu sou publicado Pela Action Recaine O estúdio Armon E não do outro lado Pelo menos não a princípio Talvez no futuro Enfim Pode acontecer Mas por enquanto Até hoje Eu realmente não me vejo nessa posição E hoje a gente tem Inclusive outras iniciativas De revistas nascendo, etc A gente tem a Shoney Mangakado Também que está aí Está conseguindo ganhar público Conseguindo ganhar autores Conquistar Eu torço pra que isso Novamente Continue no mercado Pra que seja o grande Porque a gente precisa Cada vez de mais iniciativas Como essa Dando certo Funcionando A gente tem a Flip True Que é uma plataforma de publicação Que parece também estar indo muito bem Torço pra que continue Indo muito bem Que continue aí Por muito, muito tempo Que seja um grande sucesso Pra que continue Porque a gente teve O Up Mangás Que era muito bom Os Mostra Que era muito bom E ambos acabaram Caindo Acabaram morrendo Porque é um negócio difícil Você tocar algo assim É algo que você precisa De muita, muita dedicação E muito tempo É o que eu estou tentando dizer aqui Então não é algo trivial Do tipo Vou tentar Sabe Esse é o tipo de coisa Que não dá só pra você ir Tipo Não vou tentar Porque Aí na primeira paulada Que der Você não aguenta Então é algo Que precisa ser muito estudado Muito planejado Pra que Consiga ser mantido Pelo tempo necessário Pra que possa Gerar algum retorno Pra que possa Dar alguns frutos Porque no começo Não vai gerar retorno nenhum E não vai dar fruto nenhum E foi exatamente Esperar retorno E fruto rápido Que fez com que Várias iniciativas Que nasceram Que eram muito Promissoras Ao longo dos anos Aí eu já estou Produzindo Quadrinho Há mais de 10 anos Então já vi muita ideia Nascer e morrer Enfim E várias delas Eram muito promissoras Mas acabaram morrendo Por conta disso Porque não é algo Fácil Não é algo trivial Definitivamente Se você tem alguma dúvida Alguma pergunta Que você queira me fazer É só deixar aqui Nos comentários Que eu sempre estou Separando algumas Aqui pra trazer No Drops Muito obrigado Pra você que assistiu E eu vejo você Em um próximo vídeo É nóis